Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de gameplay, mais um vídeo aí do Resident Evil 7 E nós paramos nessa parte aqui Ai meu Deus, já começou a fazer barulho E agora vamos seguir aqui né Onde que iremos Pra onde nós iremos aqui, ai meu Deus Ai uma munição, que bom Eu acho Revisa do negócio da manivela gente Quem perdeu algum episódio e quiser assistir a série aqui no canal É só Olhar a playlist aí no canal, que tá tudo certinho aí, tudo numerado Vamos continuar aqui Eu não sei o que eu tô sentindo não Mas vai, acho que esse episódio vai ser foda viu Tô sentindo o episódio passado também Eu não estou jogando no mesmo dia não tá gente Eu nem lembro o que tem que fazer Tem que seguir aqui eu acho Bom que tá até claro né Ai tem uma casinha ali ó Beleza Beleza Ufa mais bala, graças a Deus Ufa, a gente tá achando muita bala, não tá Dá uma olhada porque eu fico deixando as bagulhas pra trás Assim eu não vejo Parece que a casa tá caindo né Mais bala Ai meu Deus Onde é que nós não teremos que ir agora Pera aí, deixa eu ver ali É do outro lado Agora dá pra passar por ali ó Ai meu Deus Que susto Pelo amor de Deus Ai Esse lixo é maldito viu Ai meu Deus Tá vindo um monte ali ó Ai meu Deus Eu vou sair correndo Corre, corre Pelo amor de Deus Ai Eu odeio perder bala Porra Ai Eu morri Nossa gente Eu não sabia que aparecesse um monte de negócio Que monstro Esse maldito Misericórdia Eu acho que eu vou ter que enfrentar viu Eu acho que eu vou com a 12 ali Porque É ali que tem que ir Ufa Esse eu já tinha até esquecido né Mas tudo bem né Ai meu Deus Ali os moços O que me atrapalhou Foi esse daqui ó Ele aparece aqui Misericórdia Cadê ele Ai meu Deus Ai meu Deus Sai daqui Ele não vai entrar aqui não né Acho que não né Mais bala A gente tá achando muita bala né Olha a pólvora Lugar pra salvar Erva Mais bala Será que eles já saíram? Não vi o que tinha lá fora O que são esses daqui? Nem lembro Por que que serve isso Eu esqueço as coisas gente A amnésia Quero ver se tem alguma coisa aqui Pra pegar não Vou mexer aqui Que a gente Eu esqueci Pra que que serve isso Ah Pra fazer o lança-granada Pera aí Ah não Isso aqui é munição Foi essa arma aqui ó Lança-granada Vou guardar Isso aqui também pode Acho que isso aqui também pode Guardar né Acho que tá bom isso daqui Então agora nós iremos salvar Salvou né Vamos continuar Eu ia encerrar o vídeo Mas é claro que não né Muito curto o vídeo né Mia Ah Mia Olá Vamos ver Zoe 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 é aquela mulher que falava com nós no telefone Não vai soltar ela? Me deu os ingredientes Mas qual é o ingrediente? Mas qual é o ingrediente? Corre E dê-me os ingredientes de serum Dê-me os ingredientes de serum O ingrediente? O ingrediente? Eu não entendi Tem alguma coisa pra poder pegar aqui? Será? Será? É O que é que tem que fazer aqui, gente? Onde é que tem que fazer aqui? Onde é que tem que fazer aqui? A coisa é o ingrediente Onde é? Onde é que tem que fazer aqui? Tem alguma coisa pra poder pegar aqui? Deixa eu ver aqui. Não sei se eu peguei alguma coisa e botei lá no baú. Vamos lá ver. Deixa eu ver. Uma coisa de ingrediente aqui. Nem lembro, nem sei o que tem que fazer. Deve ser isso aqui, né? Braço. Ah, deve ser as coisas que pegamos. Vamos ver, eu não sei. Deixa eu ver. Vou levar isso aqui lá pra ver se é isso. Certo. E dê-me as ingredientes de serum. Aqui. Se nós nos vemos mais rápido, meu pai e o Lucas não são longe. Ele vem. O pai vem. O que é isso? Ei, um desses é homem! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Isso está ficando velho, Jack! Meu Deus! Não, não! Gente, eu morri! Gente, como é que faz? Acho que o meu inventário estava full ali, eu não sei. Não é força pra pegar e eu não consegui pegar. Ah, eu vou tentar, sei lá, com outra arma. Nossa, eu deixei o lança-granata lá, né? Agora já era no baú. Ai, ele caiu! Isso está ficando velho, Jack! Isso está ficando velho, Jack! Ai, meu Deus! Nossa, Deus! Ai, meu Deus! Dá, tipo, pra descer, olha! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Porra! Não, meu Deus! Não, meu Deus! Não, meu Deus! Parece que é no olho, né, gente! Vou tentar com essa pistola aqui mais melhorada pra ver se pega. Eu quero te matar! Eu quero te matar! Não quero, não! Obrigado, Jack! Ai, pegou ali, ó! Ai, pegou ali, ó! Ai, meu Deus! Eu vou subir! Eu vou subir! Meu Deus do céu! Ai, 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 minha arma acabou, não é que legal! Ah, meu Deus, ele tá subindo, então. Como é que mais tem olho, gente? Meu Deus, eu tô apavorado, gente. Vocês não sabem aqui, meu Deus. Mas ele corre um monstro desses, gente, é? Mas não dá pra negar, o jogo é fantástico, gente. É muito foda mesmo. Tem que ter calma, gente. Pra ele não matar, nós não vamos voltar tudo, gente. Deus me livre. Vocês acharam o olho, né? Não dá pra negar, gente. Não dá pra negar, gente. Oh, s*** F*** you Hold still Nossa, vacilei agora. Não sei onde tem que atirar mais gente, consigo ver. Não sei onde tem que atirar mais gente. Eu acho que vai ser f***. Você é parte da família, agora. É literalmente não é ali. Eu sei onde que é. Não sei onde tem que atirar mais gente. Estou perdendo meu tempo mesmo. Não estou achando que sou um ponto fraco não. Aliás, acertei mais um olho. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Oh meu Deus. Eu vou te ver. 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 Eu não sei onde está o outro olho gente. Ai eu vi. Acho que eu já vi. Ficou meio escondido. Ai meu Deus. Vai ficar uma hora tentando matar um monstro gente. Desculpa. Eu vou te ver. Deixa eu ver se eu enxergo. Eu vou ver você! Eu vou ver você! Vá, por favor! O que é isso? Ai meu deus, sai daqui monstro! Ai meu deus, tô achando que tá até engraçado gente, porque... Vamos dizer assim que não tá dando medo, tá dando é raiva mesmo. Eu não consigo agachar o olho. Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Ah, não quero fazer porra, caiu. Achei. Nossa, ele ainda não morreu, fala sério. Não. Ai meu deus, correu. Ai meu deus. Ah não, 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 não me mata não. Ai meu deus. Porra. Agora eu já vi tudo, realmente. Ai meu deus. Ai meu deus. Ai meu deus. Você quer que eu cura ele? Ai meu deus. Ai meu deus. O que é isso? Nossa, será que eu arreio? Eu tive que usar um deles, tem uma aqui. Tem que curar quem? Vou curar a Zoe. A Zoe ou a Mia? A Mia, né? É tudo bem. Foi fulgante a pensar que eu poderia escapar. Mas Zoe... Vá! 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 Não posso ter sua casa, mas porém eu pergunto aqui. Ah! Vou enviar ajuda. Não, pai. Não haverá alguém para ir para ajuda! Nova situação do lugar Vamos ver o que vai acontecer agora Ethan, obrigado O que eu vou escolher? Ethan Mia, eu sei que você está passando Você tem algo a ver com tudo isso, não é? Olha, eu só quero saber a verdade Ethan, eu sinceramente não me lembro Prova-se Você está bem? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei 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 O que é isso? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei A minha. A gente não tem arma, né? Então... Esse é o se parecer monstro aqui, vai ser muita sacadagem, gente. Ai, meu Deus, como é esse? Ethan? Ethan? No! Ethan! 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 Eu realmente peço desculpas para quem ainda está vendo o vídeo por estar muito grande, porque eu quero aproveitar e tentar gravar o mais rápido possível. Eu que lhe pedo... O que foi isso? Olha isso, gente. Ai, que susto. Esse barulho. É, não tem nada, né? Ah, eles estão mortos, todos mortos. O que é isso? A sala de indústria. O que você está falando? Ela matou eles todos. F***. O que é que está acontecendo? Nós precisamos de armas. Tem armas sobre este barulho? Eu não sei, mas... Vamos lá, talvez possamos sair daqui. Tchau. 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 E a hora que a gente começa a subir, depois a gente começa a descer... Ai, meu Deus. Ai, eu não quero ler não. A gente abre não tem nada. Que porra. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Que porra. Você se lembra? O que? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Ai, que susto. Já sim, gente, que eu achou um saldo. Eu vou encerrar o vídeo, tá? Ai, meu Deus do céu. Eu vou subir aqui. Eu não sei se tinha alguma coisa ali na água. Você disse que poderíamos ser uma família. A gente poderia ser uma família. O que você está falando? Você disse! Espera! Eu estou cansada de esperar. Por favor! Eu estou cansada de esperar. Aqui tem uma caixa, mas eu não tenho. Não tenho faca, nem nada. Ai! Ah não Vem cá Ah não, gente O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Olha isso Ai Gente, olha ali Meu Deus O que a gente pegou? O fusível Ai meu Deus Vou correr Gente, tem jeito de monstro aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, era aqui mesmo Nossa, nem sabia não Meu Deus, que misericórdia Ai, tá trancado Subi, eu vou ser Não sei se eu tô deixando as coisas pra trás Não sei se eu tô deixando as coisas Não sei se eu tô deixando as coisas Pega esse chifita Então vamos, né? Meu Deus do céu Não sei se eu tô deixando as coisas Não sei se eu tô deixando as coisas Não sei se eu tô deixando as coisas E ela deve ter infectado Me durante o ataque E eu tô muito bem E eu tô muito longe Mas isso não significa que eu vou deixar você Ela não atacou você É parte de sua imprinting protocol Eu posso acreditar que isso está acontecendo Aqui Take it It has your tissue samples You find her You fix this Ok, Evie Where are you? Beleza Vamos ver Deixa eu ver aqui A gente tem uma arma diferente ali A gente tem uma arma diferente ali Beleza No lugar pra salvar Não tem Então vamos Ela tá perto Não tem Vou dar um explorado pra me olhar aqui. Colocar coisas aqui que eu não tenho. Missão... Ai meu Deus. O que é isso? Como vai? Ela está vomita. Muito mais em excesso do seu corpo. Tem que pegar alguma coisa ali, eu acho. Vamos ver mais de suas amigas se isso continua. Tudo bem. Precisamos encontrar ela e ir rápido. Isso está chegando aqui. Ai meu Deus. Ai que susto. Que que é isso aí, ó? Deve subir. Ai meu Deus. Apareceu um, né? A gente não consegue achar um lugar pra salvar. Vamos ver essa porta. nomeou... um... Ai meu Deus. Vamos lá. Não é o de Sodalie. Isso, morre mesmo de Molde. Acho que está no lugar errado, eu acho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, ele é do Forge. Vamos lá. Vamos lá. Bomba. Ah meu Deus O que é que eu vou fazer? O que é isso? Alan, eu acho que ela está no outro lado da porta, mas eu não tenho uma chave. Prova-se a montar a caixa. Você está no nível superior, certo? Veja o nosso carro. Ah, meu Deus. Ah. Deve ser com aquilo ali. Uma coisa mexeu aqui. Será que é isso? Vamos ver. Não, Evie. Não, não. Não, não. Espera. O que você chamou? Eu não quero viver em casa. Eu quero uma casa. E eu quero que você seja minha mãe. Ok, Evie. Eu vou ser sua mãe. Eu vou ser sua mãe. Eu vou ser sua mãe. Ela está fazendo mais amigos, Alan. Essas coisas estão em todos os lugares. Eu te disse. Vamos, 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 vamos! Você está bem? Você está preocupado com a mulher de volta. Trazem a menina de volta. E eles vão ver que merda. Eu já estou preocupada com ele. Não, não. Eu não sou um cara. Você está preocupado com ele. Isso aí, não é? Será que eu acho que tem aqui? Pegamos o bagulho, é só as bombas? Ai que bom! Ai meu Deus! Meu Deus! Ele morreu, né? A menina sumiu. Já apertei pra ele, não tá vindo. O sistema de segurança de segurança de segurança tem sido engajado. Será que é pra cá? É só meia. É só meia. Peraí, nada pra usar aqui, ó. Vai, bomba. Nossa, que susto. Me meti na cara. Eu nem vi ele, meu Deus. Tá trancado do outro lado. Ai, meu Deus. Tem que subir aqui, vamos ver. Nossa, a gente se fez, olha só uma bagunça, né, gente? Desculpa. Nossa, nossa, Deus. A gente tem que subir, né? A moça tá lá em cima. A moça tá lá em cima. A moça tá lá em cima. Onde está? Ela está sem controle. Sem as tratamentos, ela está deteriorando. Bom, é uma boa coisa que ela já morreu. Não diga isso. Ela confia você. A pequena garota, ela nunca confia... Ok, espera. Evie, não, Evie, Evie! Ellen, escuta! Ela está tentando tomar controle, você tem que lutar com ela. Meu Deus. Evelyn, desculpa! Desculpa, agora! Não tem que subir, não! Ai, meu Deus, um pé ali, ó. Gente, o que foi isso? Ela tem que continuar ali, deixa eu ver. Nossa, meu Deus, eu tô mexendo no notebook, o que ele vai fazer no notebook? Não, 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 não. Tudo que eu posso dizer é que se você conseguir isso, não pareça? Estou longe, esqueça de que você nunca me conhece. Eu nem lembro, gente. Tome uma boa vida. Ai, meu Deus, a moça tá sofrendo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ficaremos juntas para sempre. Sai de mim. Agora tá sozinha, gente. Não tô controlando, não. Não tô mexendo nada, gente. Agora tá sozinha. É cutscene. Morremos. Olha lá. O que vai acontecer agora? Opa. Vamos ouvir. Agora, você se lembra? Sim, Evelyn. Eu me lembro. Podemos ser uma família como antes? Não, Evie. Não podemos ser uma família. Nós nunca seríamos uma família. Você precisa de terapia. Não vou ouvir a fita de novo, não. Que Deus, Pai. Dá pra salvar, gente. Agora dá pra salvar. Provavelmente a gente tem que continuar aqui Deixa eu dar só uma olhada Eu acho que é Mas a gente vai deixar isso para o nosso próximo episódio Porque esse episódio está enorme Desculpa, mas a gente deu uma boa adiantada No nosso detonado Espero que vocês tenham gostado Realmente desculpa pelo tamanho do vídeo Mas a gente fez bastante coisa nesse episódio Eu gostei, teve um chefão lá no início E já vimos a fita Então demos uma boa adiantada Espero que vocês tenham curtido E até mais, fui, até a próxima